Além do setor masculino aqui da TWR alfaiataria, tem também o setor feminino, setor de alfaiataria feminina, pra você que trabalha social, fica bem legal, bem ajustado e também look pro dia a dia, pra você ir pra uma festa, uma balada. Por exemplo, jaqueta de couro tem que ter no guarda-roupa. Essa jaqueta aqui eu achei demais, super transada, preço especial. Seis parcelas de 105 reais. E tem também uma outra opção de jaqueta, essa aqui ó, de sarja pra você, tá? Olha o preço pra... Vai, manda preço. Seis parcelas de 66,66. Olha, tudo isso tá aqui em São Paulo, mas eles despacham pra todo o Brasil. Tá me assistindo em outro estado? Já entra em contato, QR Code tá na tela, já aponta o seu celular pra cá, pra você já falar com eles, tudo sob medida na questão de alfaiataria. Venha pessoalmente conhecer essa bela loja, bater um papo com eles, pra eles, lógico, entender o que você precisa. Endereço aqui? Pio 11, 262. Aqui na Lapa, além dessa opção que você vai encontrar aqui pra qualquer tipo de look pro dia a dia, pra você comer uma balada, vai sair aqui na TWR Alfaiataria.